E aí galerinha, já são 35 mil inscritos aqui no canal e para comemorar aqui na descrição tem um download aí de 30 músicas simplificadas Viu? Totalmente grátis, vem aqui na descrição um presentinho meu aí para você E se você é visitante novo pela aqui, se inscreva no canal porque a meta agora é 36 mil inscritos, tá bom galera? Me ajude aí a chegar a essa meta de 36 mil inscritos Hoje eu vou ensinar a música Volta Comigo Bebê, a nova música aí do Zé Vaqueiro com a composição do DJ, né? DJ Ives Essa música eu separei aqui numa versão bem simplificadinha, tá bom? Uma versão que vai dar para você poder tocar e cantar, tá bom? A gente vai usar apenas 4 acordes e um ritmo para tocar a música inteira, tá bom? Os acordes é isso aqui, ó Um Fá simplificado, desse jeito, um Fá Um Lá menor O Mi menor E o Sol maior Se você é iniciante e gosta de aprender as músicas sem ter pestana, então aqui é o lugar certo Se inscreva no canal e ative as notificações O like de vocês é muito importante para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e está sempre te recomendando, tá bom? Aqui tem vídeo-aulas todos os dias, tá bom? E a partir de hoje é 2 ou 3 vídeos por dia, tá bom galera? Então ative as notificações, deixa um like Porque se você assistir esse vídeo e nem deixar o like O YouTube vai entender que você não gostou e não vai te mandar, tá bom? Então vamos lá, eu vou te ensinar como é que você toca a sequência com o ritmo da música Para a gente tocar a música inteira, tá bom? Eu não vou ensinar por partes porque essa música é só desse jeito Você aprende a sequência dos acordes e o ritmo para tocar a música do começo até o final, tá bom? A sequência dos acordes é como eu já ensinei É Fá, Lá menor, Mi menor e Sol Decora, né? Decora essa sequência e faz esse ritmo aqui, ó 2 pra baixo, 2 pra cima e 1 pra baixo Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima Beleza? Esse é o ritmo que você vai usar na música inteira, tá bem? Agora a gente vai tocar uma vez essa sequência Pra você aprender como é que você vai tocar essa música inteira, tá bom? Fica assim, ó Fá Depois Lá menor Depois Mi menor E depois o Sol maior Tá bom? Você treina devagarzinho Isso aí vai treinando devagarzinho até você pegar a manha, tá bom? E aí, depois que você aprender essa sequência todinha É só eu cantar a música E aí, vamos agora tocar a música inteira, tá bom? Recomendo que você pause o vídeo E vai treinando a outra parte até você pegar direitinho Pra você voltar pra essa parte Pra tocar a música todinha completa comigo, tá bom? Então vamos lá Já que você já aprendeu Vamos lá tocar essa música Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuro e deixa eterno Só me escuro e deixa eterno Saudade de amor Sou eu Meu coração ainda é teu Isso eu tô ainda ao perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Beleza, galera? Então, só isso. Você aprendeu mais uma música aqui no canal do Cleguita. Se eu te ajudei, se inscreva no canal, deixe um like e acompanhe a cifra completa no primeiro link aqui na descrição. E não se esqueça do presentinho que tem aqui na descrição das 30 cifras aí simplificadas pra você. Agora é só aprender mais vídeo que é o que tá aparecendo aqui na tela. E esses dois canais aqui você se inscreve, né? E nesse cantinho aqui é o link da cifra. Beleza? Valeu!